Esse ano, em janeiro, eu acho que eu tinha 300 mil seguidores. Aí logo, a gente tá em julho, eu já tô com um milhão e cento e alguma coisa. Então, foi crescendo muito rápido, assim. Por isso que pra mim tá tudo muito recente, sabe? Eu não sei expressar ainda o que é ter um milhão de seguidores. Porque foi ontem e tá tudo bem, sabe? É muito engraçado, porque teve toda uma construção, né? Tipo, você não começou do nada, assim, teve toda uma construção. Mas a coisa do grande sucesso, ela é muito nova mesmo. Porque 2021 foi, tipo… Amiga, foi ontem. Foi ontem, gente. E um milhão eu bati de seguidores. Eu bati um milhão em maio. Nossa, muito rápido. Desse ano, muito rápido. E a sua vida já mudou completamente, né? Completamente. Tipo, a gente vê… A gente voltou pra Floripa agora pra ver onde a gente morava, as coisas que a gente fazia. É tão chocante. Tipo, eu não sei. Parece que… Me deu um desespero, pareci que eu não tinha saído de lá nunca. Porque eu ainda tenho esse trauma, mas… Gente, é surreal ver onde a gente morava, as vielinhas que a gente morava, onde a gente… O que a gente fazia. Meu Deus, parece que é… Foi outra realidade. O que eu vivo hoje parece que vai acabar. E eu fico numa crise de ansiedade horrível. Que eu tenho muito medo de perder tudo de novo. Então… Caramba, tem mais esse grande rolê. Você faz terapia ou não? A gente faz. Olha, é um bom investimento. E eu vou te falar, assim, isso é uma coisa, acho, de todos os influenciadores. Todo mundo tem esse sentimento de que tudo pode acabar. Ah, sim, é normal, né? É super normal. Não deveria ser normal. Não deveria, mas eu acho que… Ninguém tem, também, referência de uma pessoa com 10 anos de carreira nisso, sabe? Querendo ou não, ainda é recente. Ainda é recente pra todo mundo. Ninguém se aposentou. É. Quem tem mais tempo de carreira tem 10 anos. E daí a gente tá nesse processo, nessa história. Então, quando a gente olha assim… Putz, ninguém tem 30 anos sendo influenciador. Pra poder olhar como é que vai ser o futuro. Então, eu acho que por isso que é tão normal os influenciadores terem esse medo, né? Essa ansiedade do futuro. Porque ninguém tem essa referência, né? Mas eu tenho tanto medo de ser esquecido, sabe? Nossa, mas todo dia, todo mundo. Amiga, é surreal. Eu fico numa… O João fala, amor, relaxa! E eu falo, não, eu quero relaxar, quero chorar. Aí eu fico desesperada em casa, choro horrores. Porque, não sei… As pessoas que têm 10 anos de carreira, tem um nome, sabe? Vocês conseguiram fazer um nome e tudo mais. E pra mim, que tô entrando nisso agora, por mais que tenha muitos anos de trabalho, me deixa muito inseguro, sabe? Porque tem tanta gente que cresce rápido e some. É o que mais a gente vê na internet. As pessoas não são tão constantes. Não são tantas pessoas que, de 10 anos atrás, estão na mídia até hoje, sabe? É muito complicado. Isso me deixa meio com uma crise de ansiedade. Mas eu tô tentando fazer o meu trabalho, que eu posso. E é isso, eu tô seguindo esse caminho. É muito louco, porque quando a gente entrevistou, tipo, o Victor Clay aqui, a gente perguntou muito pra ele sobre isso. Tipo, porque existe essa pressão de… Tá, viralizei uma puta de uma música, tipo, ficou nas mais tocadas durante muitos anos. Mas e aí, o que eu faço com isso? Tipo, eu tenho que fazer mais músicas boas. Essa ansiedade, tu consegue encontrar em qualquer pessoa que é artista. Eu acho que todo mundo tem isso, sabe? Todas as profissões, eu acho que todo mundo tem isso. Claro que, né, de tamanhos e dimensões diferentes, assim, na vida das pessoas. Mas eu acho que o importante é você entender, e eu falo isso muito pros criadores. Cara, você foi reconhecido pra chegar até aqui por o quê? É continua fazendo isso, sabe? Continua acreditando nesse negócio. Eu acho que o que muito acontece é a galera chegar num determinado lugar, ou num determinado estágio, e se conformar, ou se ficar ali muito tranquilo com aquele lugar, entendeu? Então, cara, você continua… Você falou, é uma constância, assim. Você precisa continuar inovando, você precisa continuar entregando coisas que ninguém tá acostumado a ver. Inovar é tão difícil, né, gente? É muito difícil num mundo onde tem tantas coisas, né? E hoje em dia, ser influenciador, por mais que é difícil, também fica um pouco mais fácil. Porque uma pessoa com celular, ela consegue… Se você tem talento, se você persiste, se você tá lá trabalhando sempre, Se você tem esse tempo, uma hora você vai ser reconhecido. Um vídeo seu vai viralizar, vai chegar em alguém que vai chegar em outra pessoa. A internet é isso. Mas isso de se reinventar, por exemplo, o bom talvão de mim… Eu não falo muito sobre isso, mas é como se fosse meio que um eu, assim. Que eu consigo tirar um pouco a timidez e fazer, produzir as coisas. Um personagem, um alter ego. É um alter ego, só que ao mesmo tempo, eu fico meio perdido, porque o que mais esse alter ego pode fazer? O que mais eu posso proporcionar pras pessoas? Porque já, às vezes, já saturou. E a internet cansa muito, fácil, das coisas das pessoas. Não que o bom talvão não exista dentro de mim. É só um eu que eu posso ser na internet, mas que na vida real eu não consigo gritar do jeito que eu faço. Eu sou mais tímido, eu sou mais travado, sabe? Até eu me soltar. Mas é meio complicado isso de se reinventar. É muito engraçado, porque a gente… Desculpa, Rafa. Mas a gente passou muito por isso no Depois das Onze. Foi muito parecido, né? Tipo, as crises existenciais. Porque eu e a Thali também, a gente começou muito, tipo, foi muito passinho, assim, de formiga. Até começar um rolê, assim, sabe? A gente tem registro, tipo, de conversa. De quando a gente ganhou 800 reais, a gente dividiu pelas duas. A gente pegou ainda uma parte pra comprar coisas de produção. Tipo, a gente… Vocês sempre investiram, né? Sim, a gente sempre acreditou muito. E era muito engraçado, porque a gente sempre falou uma pra outra que, tipo, a gente não tinha um plano bem, entendeu? Tipo, assim, não era um… Se isso der errado, tipo, era isso que ia acontecer. Só isso, só tem isso. Isso. E a gente sempre teve essa crise existencial do tipo, tá, e agora? O que que faz? Putz, será que tem que fazer mais disso? Tem que fazer mais de não sei o quê? E aí, o Rafa uma vez falou uma coisa que ficou na minha cabeça pra sempre, assim, que é tipo… O que que é o grande rolê de vocês? É o humor? Então, esse é um grande envelope. E a partir desse grande envelope, você consegue fazer qualquer coisa. Se vocês quiserem fazer receita, vocês podem fazer. Porque vocês têm o grande envelope do humor. Se vocês quiserem falar, tipo, sei lá, desde Get Ready With Me. Que, tipo, é um rolê de moda, nada a ver. Mas que eu consigo fazer através do humor, sabe? Sim. Sempre encaixa. O humor encaixa em tudo, né? Isso me deixa aliviado um pouco. E isso me deixa tranquila. Porque, tipo assim, o que que eu sei fazer? Em tese? Eu sei ser engraçado em tese, né? Que a gente também tá tentando aí. Mas é isso, então. Se eu tenho isso, eu vou poder ter qualquer coisa. E acho que muito… É pra você relaxar nisso também. Você já tem um grande envelope. E no humor, a gente que trabalha com isso é, querendo ou não, um pouco mais fácil. Porque, sei lá, alguém que faz maquiagem e faz só maquiagem faz maquiagem e tem que tentar inovar ali no que faz, em técnica, não sei. A gente pode fazer maquiagem com humor. Exato. A gente sempre dá pra encaixar. Então isso me alivia um pouco também. E aí, eu vou. E aí, eu vou. E aí, eu vou. E aí, eu vou.